A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando estás perdido e não sabes para onde vais Lembre-te de onde vens e o que deixaste para trás E em cada passo não olhes para trás Com a tua força ao topo chegarás Tambor, 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 bate tambor Tambor, tambor, é solução da minha terra Tambor, 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 bate tambor Tambor, tambor, é solução da minha terra Olha, abre os teus olhos, olha para cima Com alegria e nada mais Olha, abre os teus olhos, olha para cima Com alegria e nada mais Sempre que eu caí vocês estavam ao meu lado Deram tudo sem pedir, por isso obrigado Em cada canção, em cada palco que eu pisei Nem tudo foi fácil, se sorri também chorei Tambor, 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 bate tambor Tambor, tambor, é só o som da minha terra Tambor, 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 bate tambor Tambor, tambor, é só o som da minha terra Olha, abre os teus olhos, olha para cima Com alegria e nada mais Olha, abre os teus olhos, olha para cima Com alegria e nada mais Olha, abre os teus olhos, olha para cima Com alegria e nada mais Olha, abre os teus olhos, olha para cima Ou tá, abre os teus olhos, olha para cima